Um dia, eu estava viajando com a minha mãe, estava eu, ela e o meu irmão. A gente estava indo de noite, a gente estava indo ver os meus avôs, a gente não via eles há muito tempo. E aí começou a chover muito, e estava chovendo muito forte, e não dava pra ver quase nada. Aí o nosso carro bateu. E na hora eu não estava entendendo nada, eu estava muito assustada, eu não sabia o que fazer. Aí eles chamaram os bombeiros e a emergência, e levaram a minha mãe, e o Flávio e eu. Só que a minha mãe não resistiu. Olha, está tudo bem. Só que, sei que a minha vida nunca vai me ser a mesma. E aí E aí E aí